Aqui ó, Belo Lar, tá vendo? Na rua Tears, frente ao Shopping Pagela, McDonald's lá Muito boa a loja, olha Tem muita coisa boa aqui ó Qual o valor do atacado? E vende varejo E vende varejo, aqui é 200 reais gente Olha só, tem muita coisa legal aqui Eu vou dar uma narrada porque vai ter música aqui Então, tudo que você imagina aí ó Tem pra você, olha quanta caneca Olha só a variedade de porta-tempero, tesoura O que você imaginar, essa loja tem aí ó Gente, eu adorei essa loja Eu espero que você entenda aí ó A situação de tá Narrando, porque não tem como galera Não tem como, tem música no local E eu também não quero deixar de enviar o vídeo pra vocês Tá bom? Ó, consegui focar em alguns preços, tá vendo? E é isso, ó, são vídeos aí Aleatórios em lojas de decoração Aí no Paris Não é difícil de achar a loja em frente do Shopping Pagé Tá certo? Gostaram? Olha a variedade de talher Gente, tem muita coisa diferente nessa loja Eu gostei demais Eu pretendo voltar lá Tentar gravar de novo Mas espero que não tenha música, né galera? Olha essas panelas, gente São maravilhosas Olha aí, são daquelas de Acho que tem panelas de cerâmica Tudo quanto é qualidade Ó, de inox Tá vendo? Tem a Tramontina É isso, gente É uma loja super, super Cheia de variedade Tá bom? Carrafa térmica tem bastante Olha só Eu tava procurando nessa pequenininha aí Mas acabei que não levei nessa loja Olha só Que coisa linda Olha essas aí de inox Olha Maravilhosa Aí o precinho Tá certo? Espero a compreensão de vocês Eu não podia deixar de ver esse vídeo Porque a loja é muito bacana E Avalia aí Comenta Compartilha Tá bom? Se inscreve no canal Se você chegou por aqui agora Tá certo? Até daqui a pouco O meu Instagram é Vanderwini Underline O meu Instagram é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.